Olá, meu nome é Júlio Santana, sou coordenador do curso de pós-graduação em enfermagem cardiovascular. Nosso curso foi idealizado para atender a demanda dos profissionais enfermeiros que lidam com a gestão e assistência de pacientes com acometimentos cardiovasculares. A especialização em enfermagem cardiovascular se impõe, sobretudo, pelo avanço progressivo e rápido dos novos conhecimentos na área, bem como pelo aparato tecnológico presente nas unidades coronarianas, na terapia intensiva e nas unidades de pronto atendimento intra e pré-ospitalar. Temos os seguintes diferenciais. Primeiro, a tradição e a qualidade do ensino da PUC-Minas, na formação dos nossos alunos, de forma científica, humana e ética. Segundo, o nosso corpo docente, que é formado por especialistas, mestres e doutores, com vasta área de experiência na docência, vivência assistencial em terapia intensiva, em urgência e emergência e unidades cardiovasculares. Destaco a parceria com a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, SUMIT, com a inserção do curso de suporte avançado de vida em cardiologia, ACLS, no curso de pós-graduação, oferecendo uma metodologia inovadora no formato de simulação realística, para fortalecer o processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Mais informações ou dúvidas, acesse o canal Falho com Coordenador em nosso site.